Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, se vocês gostando do vídeo dá aquele likezinho, entendeu, dá o seu joinha lá, podendo ajudar a compartilhar com seus grupos de zap, facebook, instagram, agradeço muito, e se interessando e querendo ajudar, se inscreva no canal, valeu galera, mais uma vez um vídeo aí, mostrando para vocês, é lá da Valence, lá onde que nós compramos os dentes aí da máquina, original JCB, nós compramos nessa Valence, vou mostrar para vocês o valor correto que a gente compra lá, que o valor que sai cada dente, para não ter o problema, mostrar para vocês aqui, a unidade desses dentes aqui, esses menores aqui, elas estão saindo a R$ 72,00, cada dente desse aqui, original R$ 72,00, deixa eu botar aqui, aqui, dente lateral, lado direito, caçamba, R$ 140,00, entendeu, a unidade, R$ 140,00 a unidade, tanto o lado direito, como o lado esquerdo, os parafusos, são R$ 12,00 no total, estão saindo a R$ 5,42, cada parafuso, original do JCB, e cada polca dessa daí, saindo a R$ 2,22, R$ 2,22, o valor, tá, isso aqui é Valence, tá, vocês verem aqui, ó, mostrando para vocês, mostrando aqui a cidade, Rio de Janeiro, o telefone, a rua, onde que é, localizado, tá, essa aqui é a representante oficial da JCB, valeu galera, vocês gostando do vídeo aí, daquela moral, tá, dá o likezinho aí, podendo se inscrever no canal, agradeço muito, aí mostrar para vocês aqui, ó, o valor total da nota, total da nota, R$ 471, tá, valor bruto, total R$ 662, valeu galera, vocês podendo ajudar aí, e dar aquela moral, valeu, compartilha com seus grupos de zap, Facebook, Instagram, e gostando dos vídeos, podendo ajudar, se inscreve aí no canal, um forte abraço aí do seu amigo, Carlos Maggioli, tamo junto galera!